Inclusive eu levo o nome de doida, levo o nome de besta, lá vai a doida, lá vai a véia dos gatos, entendeu? Mas isso não me atinge não, sabe? Isso não me aflige de jeito nenhum. Porque eu acredito que quando a pessoa tá falando de mim é porque tá querendo fazer e não tem coragem de fazer. Eu acho assim. Eu acho que quando a pessoa tá querendo fazer alguma coisa com um bicho, aí fica me chamando de doida, disso, daquilo, né? Não incomoda não. Essa cachorrinha, a história dela foi assim, né? A história dela foi muito engraçada. Eu ia pro lixão e via aquele negócio querendo subir. Se levantar, sabe? Se levantar eu não podia. Quando eu me aproximei era ela. Eu disse, meu Deus, a mãozinha com a pata quebrada, com o ursino lá de fora, isso já fazia dias. Aí eu perguntei ao pessoal, de quem é essa cachorra? Aí a mulher foi e disse, é de rua, socorro. Um rapaz atropelou a mulher e a bichinha tá aí, mas a gente botava pra ela e comida. Aí eu fui e disse, mas você descomode, eu vou pegar essa cachorra, eu vou pro lixão, mas quando eu vim, eu levo elas. Não tem problema não, sei que eu trouxe ela aqui pra casa. Comecei num lixão em 2018, com... Zé Luiz chegou aqui na minha casa e disse, socorro, vamos num lixão. Eu disse, mas a gente vai ver o que num lixão. Ele disse, vamos lá, disse, pô, então vamos. Quando chegou lá, tem uma ruma de gato. Gato, cachorro. Os bichinhos não bebiam água limpa, só bebiam água suja. Aí eu comecei a rir. No outro dia já fui, já levei água, levei comida. Vem, tá aqui. O estado. O estado é essa. Ó, ó. Eles comam aqui dentro. Aí já vem tudo de caminha. Essa semana apareciam uns gatinhos por lá. Ai, Jesus. Tô vendo a hora comer que eu tô levando, não vai dar mais pra eles comer. Que é pouco. Porque ele tá acostumado a levar já pra aquela quantidade que tinha lá. E agora tá aumentando. Tanto tá aumentando, agora também tem uma cachorra no cio lá. Aí tem uma ruma de cachorro muito grande. Minha Nossa Senhora. Tem cachorro demais lá. Essa, essa, esse, esse coisa aí que eu morro de medo e chegar um dia inteiro queimado. Tudo isso aí. Você pode acreditar. Eu fico, 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 eu já sonhei. Isso aí pegando fogo. Não, poder público não me ajuda em nada. Nada, ninguém me ajuda em nada. Poder público não me ajuda em nada. Ninguém me ajuda em nada. Tudo sai do meu bolso. Tá doente? Doente? Aí quando foi na, a prefeitura assumiu em janeiro de 2020, eu fui lá, já contei isso pra vocês. Fui lá, quando cheguei, falei com ela, Nicinha, mulher, deu um jeito de botar água naquele lixão. Aí ela foi e disse, mulher, não posso fazer nada não, porque o promotor não quer. Eu saí de lá arrasada, arrasada. Eu acho assim que o poder público deveria, era fazer alguma coisa, tipo um local, vacinar os animais. Já hoje, aqui e acolá eu tiro dinheiro. Quando tem uma cachorra no cio, lá no lixão, eu tiro dele do meu bolso, levo e faço a vacina no cachorro. Poderiam me ajudar, poderiam chegar assim com a ajuda, pega só com um saco de ração por mês, pra você dar os cachorros de rua, dar os gatos, fazer isso, fazer aquilo. Eu tava dizendo, meu Deus do céu, como é que as pessoas são tão ingratos. Porque eu pego um cachorro, ah, é bonitinho o cachorro, aí sabe que o cachorro vai crescer, sabe que ele vai aumentar a comida, aí não tem condições, vão e abandonam. Eu não acho correto isso. Eu gostaria tanto que as pessoas botassem a mão na consciência. Gente, não vamos lidar com os bichos, não. Vamos ter mais um carinho com os bichinhos. Não abandonar, abandonam os inocentes, os bichinhos, os gatinhos, os gatinhos novos. Antes de terminar isso, eu vou dizer pra vocês. Uma hora dessas, assim, eu fui abrindo meu portão, uma caixa com sete gatos. Sete gatinhos novos, morreu todos os sete. Não escapou um gatinho sequer, porque era tudo novinho. Uma coisa absurda. Que as pessoas, sei lá, tem um carinho e respeito pelos bichos. Porque isso é uma vida. E aí, ter pena dos bichinhos. Quando a pessoa quer chegar, socorro, não bota ali não. Socorro, olha, eu não quero. Eu vou ajudar você. Você fica com eles? Eu fico. Parem de judiar com os inocentes. Eu judeio demais. Demais, os bichinhos são maltratados. Ai, meu Deus, meu Deus, eu acho que por isso eu tô sofrendo tanto. E eu sei que alguma hora vai chegar que eu vou morrer. Tem que olhar pra um canto, olhar pra outro e ver que os maltratos são demais. As pessoas com os bichinhos. E ter fé em Deus, meu Deus do céu, que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa de bom vai acontecer pra esses inocentes. Eu vou dar um canto. Eu vou dar um canto. Amém.